5 dicas para quem está iniciando na fotografia, não importa se você fotografa com celular ou se você fotografa com uma câmera DSLR depois de 13 anos de fotografia eu reuni aqui essas dicas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás quando eu estava começando, então se liga no vídeo que eu vou passar algumas dicas para você melhorar muito a sua fotografia Aliás, se você gosta de fotografia, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal que toda semana eu coloco vídeos novos com dicas como essas aqui Primeira dica, sempre fale com a pessoa que você está fotografando Um erro muito, muito, muito comum que eu vejo as pessoas cometendo é ir fazer um retrato de outra pessoa e não conversar com essa outra pessoa Qual o problema? Você já deve ter passado por isso Você está lá, posando para um retrato e a pessoa E aí você, posando para o retrato e a pessoa E você, posando para o retrato e a pessoa Aí você, não vai fazer essa foto É bem aí que a pessoa clica Então qual o problema? Por que é que você tem que conversar com a pessoa que você está fotografando? Para que ela saiba o que você está fazendo Para que ela pose na hora certa Você tem que instruir a pessoa sobre como você quer que ela fique na fotografia Assim fazem os fotógrafos Então você pega a sua câmera É isso aí, isso, olha para mim, olha para cá Isso, agora sim, dá um sorriso, aê, boa! Então você sempre tem que conversar Presta atenção nos fotógrafos profissionais Eles estão sempre conversando, orientando os modelos deles Segunda dica, aprenda a segurar a sua câmera fotográfica Câmeras DSLR se seguram assim E celulares você segura assim Por quê? Porque com esses dois tipos de pega Você tem muito mais estabilidade ao segurar as suas câmeras fotográficas No caso da câmera DSLR Quando você tem esse tipo de empunhadura aqui Você fixa os seus cotovelos, está vendo? E aí você não treme a sua câmera Você consegue apontá-la exatamente para onde você precisa Consegue fazer o enquadramento correto Além disso, você tem as suas mãos exatamente nos locais Onde você precisa mexer as configurações da câmera Todos os botões aqui que você tem necessidade de mexer Já no celular, quando você empunha dessa maneira aqui Colocando esses dois dedos aqui E esses dois por cima e por baixo Você pode mexer que você não derruba o seu celular Não tem problema É uma maneira muito mais estável de você segurar o seu celular E com esse dedo aqui, você pode operar Pode fazer a foto aqui no botão de cima Ou pode operar na tela Nunca faça isso aqui Porque você estará cobrindo a lente do teu celular Então a mão esquerda nunca vai aqui Ela vai ou segurar dessa maneira para ter mais estabilidade Ou você vai tocar na tela Para você ter ainda mais estabilidade com o celular Procura fixar também os teus cotovelos Você pode fazer assim Ou você pode colocar o teu cotovelo numa superfície estável Que vai evitar que você borre as suas fotografias Tremendo o teu celular Terceira dica para você que está começando Se você tem uma câmera DSLR Você é obrigado a fotografar olhando no visor Você tem que olhar aqui Se você tem uma DSLR, não fotografe Olhando na tela, eu vejo muita gente fazendo isso E por que você não deve fazer isso? DSLR O R significa reflex Reflex significa um espelho Que tem aqui no meio da câmera Que serve somente Somente para jogar a imagem aqui para o teu visor Então você tem um equipamento que é maior Mais complexo E mais pesado Somente para ter um espelho aqui no meio Para que você olhe no visor E você não usa essa ferramenta Que é o diferencial desse tipo de câmera Não é que você não pode usar a tela Se você prefere mesmo usar a tela Você compra um outro tipo de câmera Compre uma mirrorless Que é uma câmera sem espelho E é menor É mais leve E serve exatamente para que você opere na telinha De qualquer maneira Se você tiver dúvida entre mirrorless DSLR Eu te recomendo realmente comprar a DSLR Exatamente por conta do visor Ele te dá uma imagem muito mais precisa Uma noção muito mais precisa do que você está fotografando Já tentou fotografar no sol do meio dia Somente com a tela? É muito mais difícil Além de gastar muito mais bateria E de você não ter aqui Aquela estabilidade que eu estava falando Aquele controle melhor da sua câmera fotográfica E além disso tudo Fala a verdade É muito mais charmoso Você segurar a sua câmera desse jeito Quarta dica para quem fotografa com celular Ou com câmera DSLR Sempre edite as suas fotografias Com editar eu quero dizer duas coisas Primeiro, selecionar as suas fotografias Se você vai acabar fazendo centenas ou milhares de fotografias Não mostre todas para as pessoas O grande segredo dos fotógrafos É que eles só mostram as melhores fotos Então editar, primeiro É selecionar as suas melhores fotos E segundo Tratar as suas fotografias em qualquer software No celular ou no seu computador Porque nenhuma foto sai perfeita da câmera fotográfica Toda foto precisa de algum retoque De cor, de luz, de contraste E isso você vai fazer na pós-edição No teu tratamento E finalmente uma dica super, super importante Para você que está começando na fotografia Invista em conhecimento Em vez de equipamento Um bom fotógrafo com uma câmera ruim Vai fazer uma boa foto Agora, um fotógrafo ruim Com uma câmera excelente Vai fazer uma foto ruim Não importa o equipamento Se você sabe fotografar Você vai fazer fotos boas É claro que uma câmera boa Na mão de um fotógrafo bom Vai resultar em uma fotografia excelente Mas se você tiver um equipamento excelente E não souber operá-lo Não adianta nada Se você está iniciando E acha que as suas fotos Não estão boas o suficiente E que você tem que comprar um equipamento melhor Para Olhe para as suas fotos E reflita Se realmente é o equipamento Que está fazendo falta Ou se você tem que treinar mais Tem que aprender mais Eu mesmo Depois de tantos anos na fotografia Já profissional da fotografia Todos os dias estou aprendendo coisas novas Minha fotografia está melhorando Todos os dias Eu olho uma foto de um mês atrás Eu já vejo que eu estou melhor Então, para você que está iniciando Essa prática é ainda mais importante Você vai reparar Que quanto mais, 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 mais Você praticar Quanto mais você estudar Quanto mais conhecimento você adquirir Suas fotos vão ficando Cada vez melhores Independente do equipamento Que você usa E aí quando você já estiver Muito bom Quando você estiver seguro Aí sim você gasta Com algum equipamento Porque você sabe Que você já é um fotógrafo bom E com uma câmera boa As suas fotos vão ficar excelentes E uma dica bônus Para você melhorar As suas fotografias Nesse início É ter grandes referências Se inspirar em grandes fotógrafos E eu vou trazer aqui No momento Inspire-se de hoje Um fotógrafo sensacional Chamado Henri Cartier Bresson O Bresson é provavelmente A maior referência estética Da fotografia Especialmente quando você fala Do fotojornalismo Do século XX Nos cursos de fotografia O Bresson É um dos primeiros fotógrafos A quem nós somos apresentados E quase todo mundo Se apaixona pelo trabalho dele Porque realmente O trabalho dele é demais O Bresson trouxe Inclusive no trabalho dele Um conceito fundamental Para fotografia Que é o conceito Do instante decisivo Aquele milésimo de segundo Em que todas as coisas Que estão acontecendo Na sua frente Se alinham Para que uma foto Fique perfeita Conte uma história E além disso Seja muito harmônica Visualmente Muito agradável Então estou te mostrando Aqui um pouquinho Do trabalho do Bresson A história dele também É muito legal Então vá atrás De descobrir mais Sobre esse grande fotógrafo Que eu tenho certeza Que tendo ele Como referência A sua fotografia Vai ficar melhor Esse foi o vídeo de hoje Não se esquece De se inscrever Aqui no canal E aí eu te vejo No próximo vídeo Obrigado Se eu passar na rua E ver você fazendo foto Com a sua DSLR Olhando na tela Ai, 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 ai Eu vou lá te dar Uma bronca, hein